Deixa eu entrar aqui no canal Não tô nem acreditando É muita view, véi Olha aí, ó Acabei de postar meu segundo vídeo do dia Depois vai ser o terceiro Eu postei esse hoje E agora postamos esse agora a pouco Vai lá assistir Que esse vídeo aqui tá, mano, tá muito legal Olha o que eu dei de presente Pra bike do meu amigo Vocês não vão acreditar, mano Então assiste aí Que é três vídeos por dia O bagulho tá frenético E, mano, muito obrigado a todo mundo por isso aqui Vocês são fodas Eu não estou acreditando que estou vendo, galera Olha isso aqui, mano 175 milhões de views mensal por mês Mano, quero agradecer a todo mundo aí O canal tá a mil E, moleque do céu É, rapaziada Cheguei hoje de manhã logo cedo Eu já olhei na cara da minha mãe e falei assim Eu sou o homem dessa casa Eu sei arrumar as coisas aqui Ah, vou trocar um Caninho aqui no banheiro De boa Só soltar aqui E soltar aqui Meu amigo do céu Não alaguei a casa inteira Olha isso aqui, mano Agora Não para de vazar água Eu tô apavorado Filho e comprei isso aqui Agora Reparo novo Porque Esse aqui Tava espanado Tá vendo Vamos ver se vai resolver agora Porque se não resolver Chama aluguel O marido é aluguel Porque eu não tô dando conta É, galera Quem não tinha visto aqui, ó Campeonato Internacional de Sinuca Ganhei em terceiro lugar Então vou deixar aqui Vou deixar aqui junto Com meu Buzz Lightyear Já era, moleque Tem esse aqui de moto também Papo Um minuto pão doce Tá aqui, ó Saudade, hein, mano Terceiro lugar O dia que eu andava Com as motos de corrida É, hein Faz quanto tempo isso? Enfim Agora tá tudo chique Galera Olha aqui Ah, meu coculequinho Por que você tá correndo de mim, hein Por que você tá correndo de mim Seu pilantrinha Olha o tamanzão dele, ó E o outro vem junto, ó Ó Olha o ciumento, ó Ah, você tá com ciúme, meu neguinho Você tá com ciúme Olha que bonitinho, mano Vai lá pra boquinha do rambinho, vai Estou indo para a morte Olha lá, galera Peguei do frago, ó Olha lá Isso aqui é namorado Olha lá Olha lá, né Ih, ih, ih